O 5º Batalhão da Polícia Militar lançou hoje em Londrina a 4ª edição da Operação Fecha Quartel. Edson Neves tem mais informações pra gente. Cid, mais uma edição dessa Operação Fecha Quartel, que já virou tradicional, já virou rotina aqui por parte da Segurança Pública da nossa cidade de Londrina. Qual que é o objetivo? É de utilizar o maior número de agentes nas ruas. Então, por isso, o nome Fecha Quartel, mais aqueles agentes que atuam no setor mais administrativo, mais dentro ali do batalhão, também vão às ruas pra intensificar as ações de patrulhamento. E nós conversamos com o Tenente Coronel Nelson Vila, comandante do 5º Batalhão, que reforçou esse objetivo e falou também a respeito do retorno que ele tem recebido por parte da população. As ações das Operações Fecha Quartel, que consistem em aplicar as pessoas da administração também para realizar a atividade operacional, reforçando o efetivo regular que já era normalmente aplicado, ele aumenta a visibilidade da polícia. E ao aumentar a visibilidade da polícia, tornando-a mais ostensiva, ela tende a dar respostas mais rápidas, ela tende a estar mais próxima do cidadão para atendê-lo quando dá necessidade. E, ao mesmo tempo, tem um efeito inibitório na pretensão deletiva do criminoso. O objetivo principal é esse. O senhor está sempre na rua conversando com a população. Tem recebido esse retorno, essa sensação maior de segurança? É, numa matéria que a própria TV Tarabá fez a respeito, por exemplo, da situação que vinha ocorrendo próximo à Universidade Tecnológica, nós já demos a resposta, estamos realizando um policiamento mais intenso naquele local, sobretudo nos momentos em que as pessoas querem, no final da tarde, ter um momento de lazer, de passeio, passear com o animal, correr, andar de bicicleta. A resposta daquela comunidade foi bastante positiva, fizeram contato comigo e agradeceram. Temos intensificado durante as madrugadas, durante os dias, o patrulhamento nas regiões de maior afluxo de pessoas e de maior constância de numerários, o que seria um atrativo para a criminalidade. E essas operações, sem sombra de dúvida, têm atendido a população em relação às suas demandas. Então, essa é a nossa maior expectativa, a nossa maior vontade é atender as pessoas e elas têm reconhecido o nosso esforço. Tá aí, Cid, o Tenente Coronel Nelson Vila, falando então a respeito da Operação Fecha Quartel, que é sinônimo de mais policiais na rua, maior fiscalização e atuando de forma preventiva.